TBC1 de volta agora, meio dia e 29. E olha só, a Secretaria de Saúde investiga a morte de uma criança por suspeita de meningite aqui em Goiânia. Quem tem as informações é a Camila Rodrigues. Pois é, Eva, essa criança morreu no último sábado no hospital particular aqui de Goiânia com alguns sintomas da doença, né? Febre alta, náuseas e também algumas manchas pelo corpo. Caso essa morte seja confirmada, será a quarta morte por meningite aqui em Goiânia. Os resultados dos exames que foram feitos nessa criança, nesse hospital, devem ser obtidos pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Goiânia, ainda nessa semana, mas não há prazo determinado para que essa investigação seja concluída. A criança começou a manifestar os sintomas no dia 31 de outubro e logo que a Secretaria ficou sabendo disso, iniciou a medicação com a criança e também com as pessoas que tiveram contato com essa criança, já que a meningite é contagiosa, né? Inclusive medicando os colegas de classe dessa criança. Mesmo em caso de confirmação, a Secretaria disse que não há motivos para pânico e não há motivos também para preocupação com a possibilidade de surto em Goiás, já que o número de casos este ano está abaixo da média. Além dessa vacina contra meningite C, que está disponível pelo SUS, o Ministério da Saúde também oferece outros três imunizantes que protegem contra essa doença, que é a pneumocócica, a BCG, que protege contra meningites tuberculosas e também a pentavalente, que inclui também a proteção contra meningite causada por bactérias. Então você, telespectador, dá uma olhadinha no seu cartão de vacina, no cartão de vacina do seu filho. Se estiver faltando alguma dessas, corre aí para um posto de saúde, que essas vacinas ficam disponibilizadas durante o ano todo e de graça. A gente lamenta que a morte dessa criança, né, Eva? É, infelizmente mesmo, a morte poderia ter sido evitada. E o seu reforço é bem válido, lembrando que a gente tem que tomar a vacina, colocar o cartão de vacinação das crianças em dia. E os adultos também, né, Camila? Também tem que vacinar. Todo mundo tem que vacinar, né, essa doença é altamente contagiosa, né, pode passar aí pelas secreções, pelas narinas também, né, a questão de respirar ali no mesmo local. Então as pessoas que têm algum, tiver algum sintoma, tem que evitar locais com grande aglomeração de pessoas. Então todo mundo tem que reforçar esse cartão de vacina, tem que manter o cartão de vacina em dia para evitar essa doença, viu? Tá ok, Camila, obrigada e boa tarde para você.